Vamos ao vivo agora, gente, para a rodoviária de Três Lagoas, onde está o Israel Espíndola, viu gente? O Israel tem informações importantes agora a respeito do terminal rodoviário de Três Lagoas. Israel, o que aconteceu por aí no terminal rodoviário? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. Hoje de manhã nós conversávamos de um barulho muito forte que foi ouvido aqui no Vila Nova. E agora de manhã nós tivemos aí a triste surpresa é que o teto desta parte aqui da rodoviária, ela está quase desabando. A gente pode ver a estrutura metálica ali toda retorcida e ela está sendo suportada ali por pilares e pela parede. Eu vou conversar aqui com esse meu amigo aqui, que ele estava num momento, né, taxista inclusive, estava aqui num momento. Que hora que mais ou menos que aconteceu tudo isso? Foi por volta de três e vinte da manhã. Eu estava cochilando dentro do carro, quando eu escutei o barulho, na hora que eu saí, eu tomei aquele susto na hora que eu saí pra fora do carro. Eu até achei que tinha alguém caído ali dentro ali, porque já aconteceu uma vez, né, do cara roubar a loja ali e vir por cima do telhado e caiu dentro do banheiro. Eu até achei que tinha sido a mesma coisa. Quando eu saí pra fora, eu e o outro colega que estava aqui no momento, Carlos, nós saímos e estava vendo o teto cedido. Bom, até agora não veio ninguém pra segurança, pra ver, bombeiro, prefeitura? Até agora ninguém. Vocês são os primeiros que estão chegando aqui. Eu saí daqui cinco e meia da manhã pelo menos, ele está falando que não também. Até agora vocês são os primeiros. Bom, pra não correr risco, vocês até retiraram os veículos pra não desabar. Eu tirei o carro dali agora, porque ali na frente, ali, ó, onde estava o carro, ela cedeu e está trincada ali a fachada dela ali. E ela está embarrigada, ele está cedido. Tá certo, obrigado. Tá aí, Ana, olha só a situação. É realmente preocupante, como mesmo o nosso amigo taxista disse, essa estrutura, ela está presa ali na parte de baixo da parede e está forçando, ou seja, a qualquer momento, essa, toda essa parte do teto, essa estrutura de metal, pode vir abaixo. E aí fica aí o alerta, né, pra que a prefeitura, o corpo de bombeiro, bombeiros, possam vir aqui interditar essa região. Até outro amigo de Itá, que se está chegando perto ali, é um risco, porque realmente a parte do teto está forçando o teto a desabar. Esse acidente, então, aconteceu por volta das três e meia da manhã, foi um barulho muito forte, inclusive, que toda a região aqui do Vila Nova ouviu, né, esse estrondo. Então, tá aí a estrutura da parte do teto da rodoviária, que está preste aí pra desabar. Ana, qualquer novidade, a gente volta a acionar aqui dentro do RCN Notícias, tá? Combinado, Isael, muito obrigada pelas informações. Atenção, né, equipe da Defesa Civil de Três Lagoas também, do Corpo de Bombeiros, é importante dar uma olhada ali no local pra verificar a necessidade de isolar esse pedaço, né, esse trecho ali que está com o teto desabando. O prédio da rodoviária é um prédio antigo, foi construído ainda quando o Ramstead, o saudoso Ramstead, que foi prefeito de Três Lagoas, na gestão do ex-prefeito Ramstead. Então, é uma estrutura antiga, já passou por algumas reformas e, mesmo assim, a gente sabe que não é o suficiente. A prefeitura, inclusive, tem um projeto para revitalizar a rodoviária de Três Lagoas. Isso já era pra ter acontecido, inclusive, foi até anunciado ainda na primeira gestão aí do prefeito Ângelo Guerreiro, no primeiro mandato, né, do prefeito Ângelo Guerreiro, por conta desta situação, se faz necessária uma reforma. Na verdade, né, gente, essa estrutura da rodoviária já não cabe mais dentro da cidade, né, até outro dia eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso, né, já passou da hora de Três Lagoas ter um outro terminal rodoviário fora da cidade, né, na maioria das cidades, Campo Grande, por exemplo, retirou o terminal rodoviário ali da região central, levou pra fora da cidade, pra um local estratégico, né, porque os ônibus já chegam na cidade, já tem que chegar no local mais próximo da rodovia, não tem necessidade de entrar na cidade, ônibus circulando aqui, então, deveria ser aí próximo, talvez, a 158, não sei, a 262, na entrada mesmo, pra facilitar. Dentro da cidade não comporta mais um terminal como esse daí, sem contar que o terminal rodoviário, ponto, aqui virou um local para usuários de droga, constantemente a gente tem falado sobre isso, os comerciantes ali da região da rodoviária não aguentam mais a perturbação de usuários de drogas, ladrões ali, a situação é muito crítica, olha aí, ó, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo neste momento a estrutura da rodoviária aqui de Três Lagoas praticamente desabou ali, né, ela está sendo segurada pelo prédio, então não dá, né, a cidade do porte de Três Lagoas ter um terminal como esse, olha o perigo que está, atenção, defesa civil, corpo de bombeiros, precisa dar uma verificada com urgência no terminal rodoviário de Três Lagoas, olha a situação e o perigo, né, se der um vento ali, enfim, a qualquer momento pode desabar e até machucar pessoas, né, tem profissionais que trabalham ali, os taxistas, tem comerciantes, a própria, os próprios funcionários das empresas de ônibus também, então tem que ser analisada essa situação com urgência e fica aí também já um alerta, né, para a administração municipal, para se pensar realmente ou nessa reforma o quanto antes ou até mesmo a construção de um novo terminal rodoviário e um ponto mais estratégico. Eu já recebi, inclusive, um recadinho aqui do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, dizendo que o comandante do quinto grupamento aqui de Três Lagoas já foi informado sobre esta situação, Isael Espíndola, e como que está aí, as pessoas estão com receio de chegar aí nas proximidades desse espaço? Oi, Ana, bom dia, novamente direto aqui da rodoviária de Três Lagoas. Bom, por enquanto, está tudo funcionando normalmente. Essa parte aqui, Ana, chama a atenção, inclusive tem uma senhora passando ali de baixo, mostra como a estrutura está toda retorcida, porque aquela parte ali que acabou pendendo, ela está forçando essa outra parte do teto aqui, a estrutura, né, e está toda retorcida e somente o que está sustentando ela ali é aquela parte dos banheiros, né, o teto do banheiro que está sustentando. É uma situação realmente preocupante, porque pode vir, sim, ao chão, né, e até o momento não chegou ninguém ainda da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, né, porque realmente chama a atenção toda essa estrutura metálica aqui, pode vir ao chão a qualquer momento. O momento, conforme nós dissemos no bloco anterior, foi por volta das três e meia da manhã que a parte do teto acabou pendendo aí. Por sorte, não veio ao chão e também não machucou ninguém, apenas os taxistas que estavam aqui no momento retiraram os veículos, né, para que não pudesse ter um dano material. A rodoviária, inclusive, vou pedir para o Edinho mostrar ali, está funcionando normalmente e toda a estrutura do teto está retorcida, né, a gente vê que é uma estrutura, inclusive, é velha, é antiga, né, já está bem desgastada com o tempo e conforme a parte do teto desabou aquela parte ali, acabou comprometendo essa outra estrutura da parte aqui da rodoviária. Vocês estão vendo as imagens aí, o pessoal que está aguardando o embarque dos ônibus, o desembarque, estão normais, os guichês, inclusive, das companhias de transporte rodoviário estão funcionando normalmente e apenas alguns outros estão avisando que a parte da estrutura, inclusive, agora, caiu um pedaço ali do chão ali, realmente, a situação é preocupante, viu, Ana? Está, caiu um pedaço da parte aqui da laje, aqui da laje não, não, dessa estrutura do forro, acabou caindo nesse exato momento. Ou seja, é um alerta que as autoridades precisam aqui realmente vir urgente para a rodoviária interditar o funcionamento, porque corre o risco realmente de vir ao chão a qualquer momento, viu, Ana? A gente continua por aqui acompanhando, né, esse episódio e a qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias, alguma novidade eu volto a adicionar aí, tá, Ana? Porter, Isael, Espíndola, acompanhando, inclusive, a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros aí no local, é isso, Isael? Bom dia, Ana, bom dia a todos, é isso mesmo, viu, Ana? Nós estamos aqui acompanhando de perto aí a parte do teto, né, da estrutura do teto da rodoviária que desabou na madrugada desta quinta-feira e neste exato momento o pessoal do Corpo de Bombeiros já está aqui no local fazendo, inclusive, aí o isolamento de toda essa região aqui. O diretor administrativo da APAI, que é responsável pela administração do prédio aqui da rodoviária, também já está aqui no local. O tenente Cândido, agora em após conversou com a nossa equipe de reportagem dizendo aí que outras equipes do Corpo de Bombeiros já estão se deslocando aqui para essa região aqui, para saber aí realmente, né, o que deve ser feito. A primeira parte, realmente, a ação é isolar toda essa região, porque, de acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, toda essa parte do teto, ela é entrelaçada, entrelaçada, ou seja, como essa parte aqui desabou, ela acaba puxando toda a estrutura do teto da rodoviária. Inclusive, no momento aqui que nós estamos gravando, algumas partes do forro, né, que é de madeira, ela acaba caindo, porque a tensão é muito forte. Deixa eu ver se eu consigo, Ana, conversar com o tenente Cândido aqui para saber aí. Tenente Cândido, nós estamos ao vivo, por favor, só para a gente saber aqui, mais ou menos, vamos chegar aqui mais próximo aqui, tenente. Obrigado, primeiramente, bom dia, e obrigado por nos atender. O que vai ser feito, é muito cedo ainda para saber o que aconteceu, mas o que tem que ser feito nesse exato momento? A gente entrou em contato com o comando do 5º GBM, né, a gente veio aqui no local, já passei as fotos que eu tirei para ele, e a gente tem uma seguinte solução, né, a gente vai isolar o local aqui, a parte que cedeu, a gente acionou a defesa civil, que vai vir ao local, vai fazer uma análise do local, e a gente vai tomar uma decisão em conjunto com a defesa civil. O Tenente Cândido já estava me explicando que toda essa parte do teto, ela é entrelaçada, ou seja, essa parte pendeu e acaba forçando o resto da estrutura. É, não precisa ser engenheiro ou arquiteto para saber que todo esse telhado aí é um entrelaçado de ferro, né, e como essa parte cedeu realmente, ela pode vir puxar o restante com ela, né, porque é toda entrelaçada. Então a gente tem esse cuidado, e por conta desse cuidado a gente vai fazer uma análise junto com a defesa civil para a gente poder chegar a uma conclusão sensata, uma conclusão para a segurança da nossa sociedade. É muito cedo ainda para a gente falar aí do que vai ser feito, mas corre o risco da rodovia ficar toda interditada, já que principalmente aquela parte do embarque e desembarque também está comprometida? Então, é isso aí, Israel, é uma questão da gente fazer uma análise em conjunto com a defesa civil para a gente chegar no veredito e aí sim a gente vai chegar a uma solução que vai ser para a segurança da população de Três Lagos e os transeuntes. Tá certo, Tenente, muito obrigado, tá bom? Valeu. Tayana, essa foi a informação aí do Tenente Canto, que é do Corpo de Bombeiros. A defesa civil já está a caminho, assim como outras equipes do Corpo de Bombeiros também, já estão se deslocando aqui para a rodoviária. A verdade realmente é essa, tá? Eu vou pedir novamente para o Edinho filmar lá novamente. É que toda essa estrutura do teto, ela está realmente comprometida. Novamente, parte do forro, ela começa a cair, a parte de madeira, ou seja, corre um risco muito grande aí de acontecer algum acidente. A gente consegue ver ainda pessoas transitando normalmente. Inclusive, chegou um ônibus que acabou estacionando na plataforma de embarque e desembarque. Enfim, a defesa civil já está vindo para o local e a nossa equipe continua aqui na rodoviária acompanhando aí esse acidente que aconteceu aqui com o teto da rodoviária. Só para recapitular e finalizar, foi por volta das 3h30 da manhã que essa estrutura, que essa parte da estrutura acabou aí se deslocando, né? Ela não veio cair ao chão por conta de uma estrutura de concreto que está suportando ela, mas a tensão que a ferragem, como o próprio tenente disse, que a ação toda entrelaçada, ainda é muito grande. Obrigado.